Olha só, já ouviu falar do gabinete itinerante da Prefeitura de Goiânia? Não! Deixa eu chamar a Patrícia Piazza então que ela vai explicar direitinho pra você porque é uma possibilidade da população se aproximar da Prefeitura, do Prefeito e reclamar também, né Patrícia? Exatamente, né? Inclusive já tem gente aqui esperando pra falar com o Prefeito. A gente tá na Praça Jorge Washington, que fica no Jardim Novo Mundo, região leste, aqui da capital e que recebe a segunda edição do mutirão no sábado e no domingo. Mas a partir de hoje já tem atendimento aqui com o Prefeito Rogério Cruz, que inclusive tá aqui ao meu lado. Prefeito, bom dia pro senhor. Serão oferecidos mais de 100 serviços aqui no final de semana e a partir de agora já tem encontro marcado com o senhor aqui também, né? Lembra pra gente como que funciona o gabinete, como que vai ser esse tipo de atendimento prestado aqui. Bom dia. Bom dia, Piazza. Bom dia, Nayara. Bom dia, telespectadores da Record. É um prazer podermos estar juntos aqui, junto à população. É a Prefeitura de Goiânia trazendo todo o seu serviço, mais de 100 serviços, pra perto da população. Nós estamos atendendo aqui desde segunda-feira, né? Sempre que a semana que antecede os nossos mutirões, nós estamos com o nosso gabinete aqui à disposição dos moradores da região. Nós tivemos um excelente trabalho e exemplo que foi na região noroeste, nosso primeiro mutirão, onde levamos o nosso gabinete e foram mais de 300 atendimentos na semana. E aqui não está sendo diferente. Deu certo e continuamos aqui com o nosso gabinete. E os serviços que serão prestados serão iniciados. Os serviços, na verdade, da Prefeitura já serão iniciados na sexta-feira, amanhã, a partir de uma hora da tarde. Pra quem mora na região e tiver alguma situação pra resolver, já pode passar aqui que já teremos atendimento da Prefeitura à disposição. Mas a abertura oficial será no sábado, às 8 horas da manhã, com atendimento até às 17 horas. E domingo, voltamos o atendimento das 8 até o meio-dia. Isso tudo com vários atendimentos, principalmente atendimento na saúde. E teremos uma novidade dessa feita, né? A carreta da saúde da Prefeitura de Goiânia estará aqui atendendo a todas as pessoas. Temos aí o convênio com várias instituições de saúde que têm participado conosco, nossos mutirões. Então, são vários serviços prestados e, com certeza, teremos aqui, serão mais de 100 mil pessoas. Estamos aguardando mais de 100 mil pessoas e mais de 50 mil atendimentos, como foi exemplo, lá da região noroeste no mês passado. Faz parte do mutirão também, o olhar voltado pra toda a região com obras, com infraestrutura. Hoje, inclusive, vai ter vistoria nessas obras. Como que vai funcionar? Sim, nós sempre, quando trazemos o mutirão pra região, nós trazemos também serviços para a população. Asfalto, né? Hoje mesmo estaremos lançando, dentro daqueles nossos 500 quilômetros de asfalto, do programa da Prefeitura de Goiânia, estaremos lançando asfalto aqui na região leste, né? Estaremos visitando também vários locais onde teremos implantações de serviço, execuções de serviço pela Prefeitura, seja pela CEINFRA, seja pela COMURG, seja pela AMA, Agência de Meio Ambiente. Enfim, todos os órgãos da Prefeitura, eles vêm pra essa região pra poder prestar o serviço a essa região. É óbvio que sempre vem pessoas e temos pedidos de outros bairros, de outras regiões, mas estamos aqui pra atender a todos. Não significa que a Prefeitura traz o mutirão pra essa região, não podemos atender pessoas de outra região. Não, nós atendemos a todos e nós damos prioridade à região, é claro, mas estamos aqui pra atender a todos. Teremos aqui o campinho de futebol para as crianças, teremos brincadeira para as crianças, parquinho pet place para os cachorros, os dogs, teremos doações de dogs aqui também a partir de sábado. Enfim, são várias atrações que o mutirão e a Prefeitura de Guiana traz para a população da região leste. Parcerias também com o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, várias parcerias pra reforçar o mutirão. Que é uma grande novidade essa ação, em parceria com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, sempre participando conosco e a Polícia Civil também com os serviços prestados à população. E isso é parceria que nós temos em prol do cidadão, né? Eu costumo dizer que nós não fazemos nada sozinho. Então, tendo essa parceria com o Governo do Estado é muito gratificante, porque a população merece todo o cuidado e toda a atenção do poder público. Muito obrigada pelas informações, ótimo dia pro senhor. Então, reforçando, a gente está aqui, olha só, na Praça Jorge Washington, região leste da capital, Jardim Novo Mundo, todo mundo convidado pra bater um papo com o prefeito aqui no gabinete, também sábado e domingo pra participar do mutirão. Lembrando que a partir de amanhã, a partir de uma hora da tarde, já tem serviço da Prefeitura disponível, Nayara. Convite feito, viu Patrícia? Obrigada pelas informações, agradeço aí o prefeito.